Come get me suck, I'm dancing, I'm dancing Com tantas indas e vindas, eu resolvi me elevar Resolvi numa noite linda, com o céu fechado, sentar no telhado E aqui estou sentado, podendo pensar, eu nunca tinha feito nada parecido Subsonângulo, enxerguei um ângulo, algo jamais foi percebido, agora meio inocidado E eu sentado no telhado, molhado, vendo a chuva descendo e vendo todos os lados Eu resolvi dar vida ao que antes não era nem imaginado Resolvi experimentar o acaso, escolhi desbravar minha casa E sentado me indago, que posso tudo com os meus olhos fechados Mas eu não posso nada se eu não me indago Posso pensar meus medos, posso contar nos dedos Quanto que não já perdi por ter pisado em ovos Posso fugir desse mundo, posso forjar supra-sumo Posso criar mundos novos, e no sereno eu sumo Posso encarar os meus fatos, utilizar artefatos Tirar os pés do chão e escutar os boatos Que acontecem no sereno Eu não preciso sumir, eu só preciso subir Pra logo eu descobrir como esse mundo é pequeno O que te limita? Será que o que você descarta ou o que você acredita? O amor silencia, enquanto o ódio grita Eremita, fugindo da construção, faz chuta Fala baixo para que não repercuta A vizinhança escuta, a madrugada astuta O pensamento de luta Aceitações de posturas, revoluções prematuras Cicatriz e atadura Joana Dark e a caça-bruxa Posso pensar simplesmente, sub-degrais e abrir minha mente Dizem que o amor age geograficamente Uma homenagem à imagem de quem está perto da gente O sol se põe mais nascente A lua incandescente, a noite não está quente Por maço, amor ao maço Que trago, tragando a fumaça Desfaço todo pedaço de medo Angústia a toda dor que esmiúce A fuça, parejador de bagunça Uma criança debruça no pensamento que assusta E fica ali na beira Inconsciente, distante de tudo O delinquente mais nobre do mundo Que ao sentar no telhado no escuro pode enxergar lados do mundo Sentindo a energia do dia A correria vazia Que rende lucros e joias Deguxa a nostalgia Aqui a mente esvazia Na estação mais tardia No sentimento mais belo Nesse telhado amarelo Um sentinela singelo Só defendendo um elo De um poeta sincero Sentindo o mundo externo Um sentinela singelo Só defendendo um elo Só defendendo um elo Um sentinela singelo De um poeta sincero Sentindo o mundo externo Sentindo o mundo externo Só defendendo um elo De um poeta sincero Sentindo o mundo externo A 1944 E o mesmo Isso é a polo O tempo De umальном Tira-se A atriz A SNES tira-se Feliz Sabrina A Vid A Toda ute Quando a Amém.